Fazendo o que Da ruivinha que soa Da loirinha que quebra O grude batendo na lata A galera agitada chega mais pra ver Se liga e não fique de fora Que chegou a hora de você quebrar Pode botar que o pagode é massa A graça vale aumenta esse som Pode botar que o pagode é massa Todo mundo quebrou galera Que ela vai, que ela vai, que ela vai Que ela vai, que ela vai, que ela vai Que ela vai, que ela vai, que ela vai No bagode sem apelação Que ela vai, que ela vai, que ela vai Que ela vai, que ela vai, que ela vai Que ela vai, que ela vai, que ela vai No bagode sem apelação Eu tô te querendo Você também tá afim Agora Namorou com o pés, vem pra mim, vem pra mim Fazendo o que Eu tô de quebrada Metendo dança na praia com a mulherada Viu? Fazendo o que Metendo dança no posto com a mulherada Eu vou Da loirinha que quebra Eu vou Da negona que samba Eu vou Da morena que quebra Eu vou Dessa luta que samba O grude batendo na lata A galera agitada chega mais pra ver Se liga e não fique de fora Que chegou a hora que você quer ver Pode botar Ferveu Oi, pode botar Que o pacodão é nossa E eu fando o negócio Eu adoro essa mama e não adoro esse som Pode botar Pode botar Pode botar Que o pacodão é nossa Pode botar Pode botar No chão, galera Que ela vai, que ela vai, que ela vai Que ela vai, que ela vai No bagode sem apelação Que ela vai, que ela vai, que ela vai que ela vai, que ela vai, que ela vai No pagode sem apelação